É muito comum ouvirmos dizer que os cabelos são a moldura do nosso rosto. E também muitos acreditam piamente que são as mulheres que mais buscam os tratamentos estéticos. Esse mercado de tratamentos estéticos, em 2021, ele mobilizou mais de 4 bilhões de dólares. E grande parte desse investimento foi direcionado para implantes capilares. Essa semana, o Rio de Janeiro cedia o 8º Congresso de Cirurgia Capilar. E nesse congresso estão sendo reunidos os maiores especialistas do Brasil e do mundo para tratar sobre o tema de cabelos e apresentar as novidades, inclusive as novas tecnologias. Um desses especialistas é o Dr. Mauro Esperanzini. E é com ele que conversamos no Conversa Pública de hoje. Muito obrigada pela sua presença conosco, Dr. Mauro. Obrigado pelo convite. Um prazer para mim estar falando com vocês sobre transplante capilar e queda de cabelo. Pois é, um tema que dizem que afeta muito mais os homens do que as mulheres. acontecendo o 8º Congresso aqui no Rio de Janeiro, reunindo especialistas e o senhor fazendo parte desse grupo todo. Qual o segredo do crescimento desse mercado de implantes capilares, doutor? Por que a gente está tendo um crescimento tão exponencial? Esse crescimento não é um fenômeno brasileiro. Na verdade, é um fenômeno mundial. Isso aconteceu porque, em 2002, foi descrita uma nova técnica. Enquanto que, até aquela época, só se tirava cabelo com um corte no couro cabeludo, que deixava uma cicatriz linear, em 2002, se criou uma técnica em que passou a se retirar o cabelo com esse tubinho de aço, que é um tubinho com menos de um milímetro de diâmetro. Esse procedimento, aparentemente simples, acabou por diminuir a rejeição das pessoas à realização da cirurgia. Porque ele realmente é um procedimento menos invasivo. Você não fica mais com aquela cicatriz linear feia. E o pós-operatório é muito menos incômodo. Isso é tudo que os homens queriam. Então, um procedimento que deixasse um resultado natural, que não deixasse aquela cicatriz e que não causasse dor. Por esta razão, com a técnica FUE, essa técnica descrita em 2002, que se popularizou depois de 2010, no começo a técnica era muito difícil, não havia equipamentos, de 2010 para cá, 2012, ela se tornou o procedimento mais realizado no transplante capilar, embora ainda alguns médicos utilizem a técnica do corte. A técnica FUE se tornou a mais utilizada no mundo inteiro e isso fez explodir a procura por transplante de cabelo. E quem mais procura? É verdade que são os homens mesmo que mais procuram o implante capilar? Ou há uma equidade aí entre homens e mulheres? Olha, eu diria que a procura é mais ou menos de 99 para 1. Muito mais homens. A procura é muito maior. Na realidade, a razão dessa procura maior, eu não atribuo a uma maior preocupação do homem com cabelo. Eu atribuo ao fato de que outras plantas de cabelo, ele dará melhores resultados no homem. Não significa que a mulher não deva fazer. Por que você tem resultados melhores no homem? Porque o homem tem uma calvície em que surgem entradas, às vezes a coruinha está comprometida, mas no homem, na maioria das vezes, esta região está preservada. Então o homem tem uma boa área doadora. A mulher, ao contrário, quando a mulher tem problema de queda de cabelo, essa queda se dá na cabeça inteira. Por se dar na cabeça inteira, a sua área doadora, a área que vai doar o cabelo, ela é menor. E muitas pessoas não sabem, quando se retira o fio de cabelo de uma região, ele não nasce mais naquele local. Então nós vamos causar uma redução da densidade daquela região para melhorar uma região que está mais calva. Para quem tem muito cabelo na área doadora, essa retirada não vai fazer diferença. Eu costumo usar o seguinte exemplo. Aqui é uma floresta amazônica e aqui é uma caatinga, no homem. Se você retirar 20%, 30%, 40% dos fios da floresta amazônica, você não vai causar uma rarefação excessiva. Ao contrário, você vai ficar com um aspecto próximo do normal. Enquanto que a caatinga, recebendo aquelas árvores da floresta amazônica, ela vai melhorar muito. Isso é o que acontece no homem. O homem, tendo uma boa área doadora, ele terá um bom resultado. Já a mulher, que já tem uma rarefação nessa região, ela vai conseguir transplantar um número menor de fios. O resultado não será tão satisfatório. Então dá uma boa notícia para a gente. Existe um tratamento diferenciado para mulheres? Sim. Então, eu estou falando do transplante de cabelo, que é um tratamento cirúrgico. Mas tanto para homens quanto para mulheres, existe também um tratamento à base de medicamentos que pode dar excelentes resultados. Eu disse que pode. Por quê? Nem sempre dá. As pessoas não respondem ao tratamento da mesma forma. Algumas pessoas têm respostas excelentes, tão boas que elas podem até evitar uma cirurgia. Outras pessoas não respondem bem ao tratamento. Então, existe a possibilidade de melhorar, tanto para homens quanto para mulheres, e geralmente esse tratamento é feito com uma associação de várias coisas. Medicamentos, banhos de LED e de laser no couro cabeludo, aplicação de produtos. Com todos estes recursos, pode-se melhorar muito o problema de queda de cabelo em homens e em mulheres. Para a gente é um prazer enorme ter o senhor conosco aqui hoje, e especialmente porque o senhor desenvolveu uma técnica para tratar a calvície, que hoje ela é reconhecida mundialmente. Como é essa técnica? Fala um pouquinho para a gente e quem pode ter acesso a ela. As técnicas que eu tenho publicado e que eu apresento nos congressos são detalhes técnicos. Especificamente, eu acabei descrevendo o transplante com uma canetinha que tem uma ponta não afiada e chamamos de técnica DNI. Com essa técnica, é possível colocar o cabelo dentro dessa agulha, colocar no couro cabeludo e empurrá-la para microincisões realizadas previamente. Essa técnica tem algumas vantagens, como poder colocar o cabelo em orifícios menores, e por serem orifícios menores, uma melhor circulação sanguínea. Uma melhor circulação sanguínea vai permitir mais crescimento de cabelo. Essa é uma das técnicas que eu tenho apresentado em congressos. Vou apresentar, nós estamos falando aqui sobre o congresso do Rio de Janeiro, esse congresso está começando amanhã, o oitavo congresso brasileiro. Vou falar dessa técnica e vou falar de outras técnicas também. E essa técnica, como o senhor já colocou, ela é mais eficiente para os homens, pelos motivos também que o senhor já explicou, de retirada do cabelo. Nessa questão do transplante, só pode ser utilizado o fio do próprio paciente? Sim. Na verdade, nós não transplantamos o fio de cabelo, nós transplantamos a raiz que produz o fio de cabelo. Essa raiz, ela tem, como qualquer órgão do nosso corpo, características genéticas que impedem o transplante de órgãos para outras pessoas. Então, as pessoas perguntam, sim, mas se você transplanta um coração, um fígado, por que não vai transplantar um cabelo? Teoricamente, seria possível, desde que você fizesse uma série de exames para compatibilidade e que você tomasse drogas imunossupressoras para o resto da vida. Essas drogas imunossupressoras podem realmente garantir que o transplante perdure. Mas essas drogas têm muitos efeitos colaterais e só se justificam para quem depende da sua vida para ter um transplante realizado como um coração no fígado. Não se justificaria alguém fazer um transplante de cabelo e tomar esses medicamentos com efeitos colaterais muito graves, além de um custo enorme no longo prazo. Na prática, portanto, não se faz, nem no Brasil e nem em lugar nenhum do mundo, o transplante com fios de outras pessoas. Para ter sucesso, o transplante deve ser feito exclusivamente com os fios do seu próprio corpo cabeludo e, pasmem, também podemos utilizar pelos de outras partes do corpo. O homem, por exemplo, pode tirar a barba e colocar na cabeça. Só que tem que entender, se você transplantar um fio de outra parte do corpo, não vai nascer cabelo, vai nascer barba. Se você tem um cabelo liso, por exemplo, cabelo liso e preto, e você transplantar uma barba branca e grossa, vai nascer uma barba branca e grossa. É possível transplantar fios do tórax, pelos do braço, da perna, enfim, de qualquer parte do corpo para qualquer parte do corpo. Sempre entendendo que os fios vão manter as características do local de origem. É sempre uma esperança e uma possibilidade a mais, sem dúvida nenhuma. Antes de a gente continuar a falar sobre transplantes e técnicas, eu queria lhe perguntar o seguinte, existe diferença entre calvície e alopécia? Ou alopécia é uma denominação mais científica da calvície? São nomes idênticos? Alopécia é um termo mais usado no linguajar médico, mas é a mesma coisa. Careca, calvície, alopecia, é tudo a mesma coisa. Tá. Alopecia, então, é a pronúncia correta. Certo? Há pessoas que falam alopécia, outras falam alopecia também. Aceitamos de tudo. Tá certo. E o que leva uma mulher ou um homem a ficarem carecas? Ficarem com calvície? Ficarem com alopécia? Olha, eu vou pegar um livro aqui, da minha prateleira, e vou te falar. Existem mais de 200 causas para cair cabelo. O que todo mundo conhece, e todo mundo tem casos na família, é a calvície androgenética. É uma calvície que começa, pode começar já na adolescência ou na fase adulta. É uma calvície de evolução lenta, você não vê os fios caindo. O que você vê é que os fios começam a ficar mais finos. Ficam mais finos, um pouco mais claros, crescem menos, e a partir daí, eles vão evoluindo até que você tenha uma área visivelmente calva. Então, a calvície androgenética, ela acomete homens e mulheres, e é extremamente comum. Aproximadamente 50% dos homens, aos 50 anos, têm calvície, 70% dos homens, aos 70 anos, têm calvície androgenética. As mulheres, uma porcentagem um pouquinho menor, 30% a 40% das mulheres, desenvolvem calvície em algum momento da vida, e essa é a causa mais comum. Então, é importante que o médico, quando recebe alguém com queda de cabelo, que ele faça o diagnóstico, porque o transplante de cabelo não pode ser feito em qualquer caso. Existem doenças que são deflagradas e pioram com o transplante. São alopeças cicatriciais, como, por exemplo, o líquen plano pilar, a alopeça frontal fibrosante, são doenças do couro cabeludo, que não podem receber o cabelo. É importante, portanto, que quem realiza esse tipo de procedimento seja médico. Existem hoje, curiosos, pessoas se aventurando com o único objetivo de ganhar dinheiro, são pessoas que não têm condições de fazer um diagnóstico e que vão cometer erros e as consequências as pessoas terão em função dos maus resultados por causa de um diagnóstico não realizado. Esse é um tema super interessante, o senhor ter comentado, porque a gente vê, muitas vezes, a invasão do mercado por não especialistas e, às vezes, as pessoas não atentam para a questão do profissionalismo. Elas vão pelo preço, vão pela internet, vão por outras chamadas ou chamarizes que não são adequadas e as consequências podem ser dramáticas, não é mesmo, doutor? É, muitas pessoas pautam as suas escolhas no preço. Quando você faz uma má escolha de um produto, você compra, ele dura pouco, você perdeu dinheiro, mas você acaba aprendendo com a situação e, na sua próxima compra, talvez você pesquise um pouco melhor. O grande problema, quando nós estamos falando de medicina, estamos falando de saúde, as pessoas têm que entender que muitos defeitos decorrentes de uma má escolha não têm recuperação. Ah, não, mas depois eu procuro um bom profissional, se der errado, eu procuro outro profissional. Não tem mais jeito. Porque o transplante capilar, dando o exemplo do transplante capilar, é uma situação em que nós tiramos os fios de um local e do local onde se tira não nasce mais. Então, uma cirurgia mal feita, ela vai destruir a sua única chance de ter um bom resultado. O planeta tem 7 bilhões de pessoas. Só uma pessoa pode doar cabelo pra você. Então, se você for numa clínica barata, se você for numa clínica onde não há médicos especializados, pior, nem médico tem. Quanto mais barato, maior a chance de não ter médico nenhum. Você está correndo um grande risco porque as consequências das cirurgias mal realizadas são consequências frequentemente permanentes. Não dá mais pra corrigir e você vai conviver com as sequelas de uma cirurgia mal feita pro resto da vida. Verdade, verdade. O Brasil, ele tem aí despontado, né, como um excelente exportador de técnicas pra tratamento capilar. E eu gostaria de saber do senhor o que que está vindo aí como principais técnicas desenvolvidas e quais são as novidades que a gente está tendo nesse mercado. O Brasil é o segundo país no mundo com mais cirurgias plásticas realizadas. O Brasil é uma referência nesse assunto. Especificamente no transplante capilar, nós temos o terceiro maior grupo de especialistas da sociedade internacional, a ISHRS. E os brasileiros realmente têm ocupado cargos de liderança, já tivemos presidente, diretores, e vários dos trabalhos publicados nas principais revistas são de brasileiros. Então, o Brasil é referência, sim. Hoje, uma pessoa que quer fazer um procedimento não precisa sair do Brasil pra operar no exterior. O que acontece é exatamente o contrário. As pessoas vêm do exterior para operar no Brasil. As novidades em transplante capilar estão relacionadas muito às técnicas que vão mudando a maneira, o aparelho que a pessoa utiliza, a sequência do procedimento. Então, isso é uma coisa, são evoluções nas técnicas. As soluções em que nós guardamos os fios retirados durante a cirurgia, também existe uma pesquisa para que as soluções permitam um armazenamento de algumas horas até a conclusão da cirurgia. Essa é uma outra preocupação. Como evolução, eu acrescentaria ainda a associação de pigmentação do couro cabeludo, que são pequenas tatuagens. Essa pigmentação pode potencializar o resultado. Uma vez que a pigmentação vai imitar um cabelo raspado e vai dar uma sensação de preenchimento. Esse é um recurso que tem sido cada vez mais utilizado. O robô. O robô é uma realidade já há alguns anos. O robô, ele tem por objetivo, tem por objetivo, não obrigatoriamente isso foi alcançado, diminuir a fadiga do médico e aumentar a precisão. O robô, hoje, ele é capaz de retirar um fio de cabelo e colocá-lo na área receptora. mas o robô ainda tem uma série de imitações. Se ele, no momento que ele atingir, e ele vai acabar atingindo a precisão da mão humana, ele passará a ser um padrão. Na realidade, hoje o robô ainda é usado em casos muito específicos, para pessoas que têm um cabelo mais liso e não serve para cabelo crespo, ele não consegue retirar fios da barba, ele não consegue retirar fios de regiões onde o cabelo é muito inclinado, ou seja, ele tem uma série de limitações. Ele ainda não se tornou o padrão no mundo inteiro, embora alguns médicos o utilizem com sucesso, ele realmente ainda tem um caminho a percorrer. E, por fim, existe muita pesquisa com relação à clonagem do cabelo, isso ainda está no campo da ficção científica, as pessoas almejam que você consiga retirar um fio de cabelo, fazer com que ele se multiplique no laboratório e, dessa forma, você não teria a grande limitação que é uma área doadora pequena, a pessoa não consegue fazer transplante porque ela não tem cabelo suficiente. Isso está em estudos, mas ainda é ficção, nós ainda não temos esse tipo de recurso. Muito bom. A gente já está caminhando para a reta final do nosso programa e eu gostaria que o senhor colocasse um pouquinho aqui para o nosso telespectador, os principais ou os cuidados necessários que se deve ter para manter um cabelo saudável e para que eu acho que evitar a calvície não é muito possível, mas ou se a gente pode até retardá-la, por exemplo. Olha, a calvície androgenética é uma loteria, algumas pessoas terão, outras pessoas não terão. a única maneira de impedir a evolução crônica da calvície é um bom tratamento clínico. O bom tratamento clínico é uma associação de vários medicamentos e a minha mensagem é que as pessoas diante do diagnóstico de uma calvície ou de uma percepção de que está perdendo cabelo, ela deve procurar um médico especializado. Na grande maioria das vezes são cirurgiões plásticos e dermatologistas que inclusive na nossa associação ABCRC cujo congresso se realiza no Rio de Janeiro nesse final de semana tem como sócios somente médicos destas especialidades embora a lei permita que qualquer médico realize qualquer procedimento. Isso não significa que por exemplo um radiologista possa fazer um transplante de coração embora legalmente não haja um impedimento claro disso. Eu acho que a realização do procedimento como transplante capilar deve ser feito com uma pessoa que tem uma formação cirúrgica uma pessoa que se dedica a essa área e tomar um pouco de cuidado em acreditar que apenas um belo site um grande número de seguidores na internet que isso resolve o problema. Não, as pessoas tem que pesquisar tem que ver se o médico está realmente habilitado a realizar esse tipo de procedimento porque somente dessa forma você terá mais segurança de ter um bom resultado no médio e no longo prazo. Perfeito. Eu já quero agradecer a sua presença sua participação conosco aqui no programa super importante a gente poder conversar sobre esse tema mas eu nunca resisto de fazer essa pergunta eu deixei de fazer alguma pergunta importante que não deveria esquecer de perguntar para o senhor aqui hoje. Celeste você está de parabéns eu estou vendo que você estudou o assunto fez ótimas perguntas eu acho que nós cobrimos bem todo o assunto parabéns. Então muito obrigada mais uma vez pela sua presença conosco obrigado a você também querido telespectador pela sua presença no Conversa Pública Até logo Até logo